Olá internautas, estamos ao vivo aqui do Parque de Exposições Lázaro Caixeta Mundi na cidade de Lagoa Formosa Festa do Feijão 2017 Hoje teremos o show mais esperado do ano de 2017 em Lagoa Formosa Que é o show de Gustavo Lima Teremos aí várias outras atrações Teremos show com Marlon e Meiron no Rancho Feijão Brotos em Nossa Terra A partir da meia-noite e meia teremos show com Iago e Santiago E também show com Ludmilla na Boate Pavilhão Várias outras atrações, uma grande movimentação Neste momento, às 21 horas e 41 minutos Grande movimentação aqui no Parque de Exposições Com certeza a Lagoa Formosa hoje irá receber uma grande movimentação de pessoas E o Parque de Exposições será pequeno para a tamanha organização Que é o show do maior aço da música sertaneja atualidade, Gustavo Lima Seremos ao vivo com você, mostrando os principais acontecimentos Os principais momentos do show do Gustavo Lima O Pato Zoom TV Online estará com você durante a transmissão Ou melhor, durante todos os dias transmitindo Levando até o internauta de casa a Festa do Feijão 2017 Contamos com o apoio de Supermercado Paulo do Quinzinho Grupo Moreira Fabricando com Qualidade Clínica Reviver Supermercado Atual Associação Viver Apoio aos pacientes com câncer Ou aos pacientes portadores de câncer Na cidade de Patos de Minas Conquista Móveis Planejados Top Rural Nossa Família Servindo a Sua E também contamos com o apoio de Madeireira do Paixão E o Aitelecom Estamos recebendo aqui em nosso estande O Carlos Roberto Que é o Carlinhos da CR Produções Fotografando aqui as estrelas E também fotografando os artistas E as pessoas bonitas que estão aqui na cidade de Lagoa Formosa No Parque de Exposições Para a Festa do Feijão Carlinhos Boa noite a todos aí Vamos curtir o show do Gustavo Lima E no mais, gente Sucesso aí para você, Wanderlei E para todos aí do seu Né Patos, uma notícia Em evidência aqui em Lagoa Formosa Aqui tinha uma Lagoa 1, hein Pode mudar isso daí, não é isso? E as pessoas que quiserem Você está fotografando Os principais acontecimentos da Festa do Feijão Os internautas que quiserem ver As fotos que são do fotógrafo Carlinhos Do CR Produções Do Carlos Roberto Tem que fazer o quê? Tem que acessar o site www.crproduções.com.br E ver lá vídeos e fotos Tudo que a gente já vem acontecendo aí Lembrando que dia 6 Dia 6 de maio Em Passos de Minas 9 anos do mérito empresarial Depois dia 19 de agosto O Miss Glamour Gay Brasil E dia 21 de outubro Quarto ano do Miss e Mister Minas Fitness Daqui a pouco a gente vai estar ao vivo Mostrando para você uns trechos Algumas partes do show do Gustavo Lima E também estaremos trazendo vários entrevistados Aqui em nosso estande Porque Festa do Feijão 2017 Patos 1 TV Online É aqui que a festa acontece Clínica Reviver Serviços de atendimento A dependentes e substâncias psicoativas A Clínica Reviver Valoriza a vida e o amor ao próximo Equipe multiprofissional Com médico-psiquiatra Psicólogos Enfermeiros Nutricionistas E estrutura física ampla e confortável Que auxilia no tratamento Clínica Reviver Rodovia MG 354 Quilômetro 250 Lagoa Formosa Fones 9810 8808 E 9203 8808 Clínica Reviver Estamos de volta ao vivo Do Parque de Exposições Lázaro Caixeta Mundim Nós estamos aqui com o Rodrigo Braga Que é o Rodrigo Peixe Vereador aqui na cidade de Lagoa Formosa E também vai assistir ao show do Gustavo Lima Daqui a pouco aqui na Arena do Parque de Exposições Da Festa do Feijão 2017 Rodrigo, gostando da festa? Boa noite Vanderlei Gostando muito da festa É a terceira noite de festa aqui em nossa cidade 38ª Festa Regional do Feijão O slogan mesmo já faz Já traz aí O que promete ser essa festa A melhor e maior festa Da Lagoa Formosa De todo Alto Paranaíba Se não for maior Dentro de Minas Gerais Rodrigo, e a festa começou Na última quinta-feira Com os portões abertos Um grande público No show de Israel Rodolfo Hoje tem o Gustavo Lima Temos ainda Mato Grosso e Matias Temos ainda Maiara e Maraíza Grandes cantores E ainda tem também A partir do próximo dia 28 Da próxima sexta-feira Uma das principais atrações Que é o rodeio profissional Isso, o rodeio começa Na próxima sexta-feira São quatro noites de rodeio Encerra na segunda-feira Feriado E muita gente gosta Muito do rodeio E com certeza Próximo final de semana Vai ter bastante gente No parque de exposições Rodrigo, obrigado Boa festa pra você Ô Vanderlei Quero deixar aqui Um abraço aqui Parabenizar o Bozó Com toda a diretoria Do sindicato Pela belíssima festa Esse show de hoje Vai marcar a história Da festa do feijão Na minha opinião Um dos maiores cantores Da atualidade Que a gente tem No nosso país E o pessoal está chegando Vai ter muita gente aqui E espero que seja Um grande show Festa do feijão 2017 É aqui que a festa acontece A Brasil Plast Está em Lagoa Formosa Na festa do feijão A empresa É uma indústria Em expansão Do grupo Moreira A Brasil Plast Fabrica com qualidade Certificada Forro PVC branco Amadeirado em várias tonalidades E acessórios em geral O grupo Moreira Atende aos mais exigentes Clientes de Minas Gerais E outras regiões Gerando emprego Renda E fortalecendo A economia local Brasil Plast Alume Vox E distribuidora VED São as empresas Do grupo Moreira Na festa do feijão Festa do feijão 2017 Ao vivo Pelo portal de notícias Pato Zoom Estamos com o Carlos Afonso Que faz parte Da Jufra A juventude franciscana Aqui da cidade de Lagoa Formosa Que realiza Amanhã A partir das 12 horas O FEMU Festival de Música Lagoense Ele vai falar Para os internautas A respeito desse evento Carlos Boa noite Fanderlei Boa noite Caros internautas Do Pato Zoom A Jufra Juntamente com a EFS Aqui de Lagoa Formosa Que são movimentos franciscanos Está realizando Mais um tradicional Festival de Música Lagoense FEMU A 23ª edição Esse ano Vai estar acontecendo Amanhã Dia 23 de abril A partir do meio dia Na boate Do Parque de Exposições O ingresso Inteiro R$ 10,00 E meia R$ 5,00 Meia Para pessoas Até 18 anos Com comprovação De documento Acima dos 18 anos Com comprovante Estudantil Pode ser o boleto Da faculdade A carteirinha de estudante A carteirinha da biblioteca E acima dos 60 anos Com comprovante De documento Também E a gente está Com a promoção Amanhã Aniversariante Não paga Entrada franca E crianças Até 8 anos Também Entrada franca Supermercado Paulo do Quinzinho Fartura em produtos alimentícios Utensílios domésticos Produtos de higiene Limpeza Bebidas Presentes E gás de cozinha Supermercado Paulo do Quinzinho Conta também com açougue Para lhe atender Com diversos tipos de carne Bons preços Bom atendimento Entrega super rápidas E aceita cartões Visa e macercar Supermercado Paulo do Quinzinho Rua Coronel Cristiano 592 Telefone 3824-2184 Em frente ao hospital De Lagoa Formosa E o lagoense Gilberto Ferreira Curtindo a festa do feijão 2017 Daqui a pouco Ele vai conferir O show do Gustavo Lima Como está a expectativa Para o show? A expectativa é a melhor possível É um cara Que hoje é completo Além de ser da região Bom compositor De 20 músicas Que ele tem no CD 18 Composição dele É um baita Do intérprete Além de ser Instrumentista também A gente está esperando E todo mundo está esperando Além de ser da região Eu acho que ele vai Vai cantar muito Para o povo Vai deixar de lado Muito dançarino E vai animar a galera Eu acho que muito Obrigado Gilberto Festa do feijão 2017 É aqui que a festa acontece E o advogado Rafael Normandia Que é assessor jurídico Da Câmara Os vereadores de Lagoa Formosa Também curtindo a festa Do feijão 2017 Qual que é a expectativa Para o show Do Gustavo Lima Rafael? O Vanderlei Gustavo Lima nunca decepciona Sempre muito animado A presença de palco Impressionante E como conterrâneo aqui A gente não podia deixar De vir prestigiá-lo Estamos aí firmes Gostamos muito Da organização da festa Muita gente O pessoal Como sempre De Lagoa Formosa Muito receptivo Muito hospitaleiro E uma festa Muito organizada Não deixa a desejar De nenhuma festa A disposição Sobre o show Então é só aguardar A entrada do Gustavo Lima No palco Para poder Comemorar mais esse dia Da festa do feijão E para poder divertir Também né Rafael? Viemos aqui Antes de recebê-lo Lá em Pates Na festa do milho Viemos aqui Para conhecer O novo show dele A expectativa é boa Obrigado Rafael Obrigado Boa noite Boa festa A todos os lagoenses Festa do feijão 2017 É aqui que a festa acontece A conquista Móveis planejados Atende toda a região Do Alto Paranaíba Desenvolvendo e fabricando Móveis para ambientes Em geral Atendendo Lagoa Formosa Patos de Minas E região Com qualidade Preços acessíveis E empregas rápidas A conquista Conta com soluções Em móveis planejados Para salas Quartos Banheiros Cozinhas E escritórios Oferecendo há mais de 20 anos O melhor custo-benefício Do mercado Seus projetos São realizados Por profissionais Altamente capacitados E oferecidos Gratuitamente Aos seus clientes Fazendo com que a fábrica Se tornasse Uma das mais tradicionais Marcas de móveis Planejadas Para receber um orçamento Basta entrar em contato Com os profissionais Da fábrica Pelos telefones 343824-0308 Ou 98861-2003 Conquista Móveis planejados Avenida Manuel Soares 596 Bairro Planalto Lagoa Formosa Estamos com o Silvio Ribeiro Que vai curtir agora O show do Gustavo Lima Um grande espetáculo Da música sertaneja Já já aqui em Lagoa Formosa Na festa do feijão 2017 Mas amanhã A partir do meio dia O Silvio Ribeiro Estará apresentando O Festival de Música Lagoense Isso O FEMUR Primeiro te cumprimentar Na Bandeira Te ver É sempre um prazer É E o FEMUR Que pra mim Faz parte da minha história Da minha vida Enquanto radialista Enquanto fui radialista A gente que participou Da criação do FEMUR Em 1990 89, 90 Ou seja Quase 30 anos E o pessoal O ano passado Me convidou Pra que pudesse Apresentar novamente Esse ano De novo E eu Fiquei feliz demais De ter a honra De poder participar Mais uma vez Do FEMUR Do FEMUR Que é onde Os nossos Lagoenses E alto-paranaibanos Somos do alto-paranaíba Tem a honra De mostrar Sua arte Mostrar o prazer De cantar O prazer De cantar Quer dizer Ninguém vem preocupado Com valores Em prêmio Em nada É o prazer De cantar E mostrar A sua A nossa arte E eu fico feliz De ter participado Da criação Do FEMUR E agora Está como Apresentador E agradecer A Jufra Principalmente Que é a criadora E a UFS Que participa também E a você Claro Por essa cobertura Maravilhosa Ao raiar o dia O homem do campo Cuida bem Da terra E da plantação Com a Top Rural Ele sempre conta A Top Rural É a melhor opção Produtos agrícolas E veterinários A tudo ração E sal mineral A nossa família Servindo a sua Top Rural Produtos agropecuários E veterinários Rua Euripedes Ribeiro Em frente ao banco 3824-2004 Top Rural O Major R Santos É o comandante Da Polícia Militar Nesta noite De sábado Aqui em Lagoa Formosa Pro show Do Gustavo Lima E juntamente Com Os alunos Do curso De formação De soldados Também Que estão presentes Aqui A maioria deles Nesta noite Festiva Aqui na cidade De Lagoa Formosa Mas está tudo Ocorrendo Transcorrendo Com muita conformidade Não é Major Sim A gente está com um público Muito grande Aqui no Parque de Exposições Como era de se esperar Esse sábado Era de se esperar O maior público Da festa Até então E nós estamos com um efetivo Aqui também Redobrado Dos 46 alunos Mais 15 policiais Formados E 6 policiais Ainda Na área externa Então a gente está Com um efetivo De mais de De 65 homens Né Todos aí É Prontos Para poder Garantir a segurança De quem vem Ao Parque de Exposições E também De quem está transitando Nas ruas Nos próprios Bairros de Lagoa Formosa Major Esses 65 policiais Militares Eles estão trabalhando Dentro e fora Do Parque de Exposições Sim Dentro do Parque de Exposições Com maior concentração Até porque O público Da cidade Movimento É no Parque de Exposições Mas também Empregados Também em reforço Aí na Nos bairros De Lagoa Formosa Em blitz Sendo realizadas Na cidade E também na rodovia Com apoio Da 10ª Companhia De Meio Ambiente Trânsito Também está Fazendo a sua parte Sobre ocorrências Nos primeiros Três dias Da festa do feijão De 2017 Para o que a gente nota Assim Não teve nenhuma ocorrência De maior destaque Até o momento Aqui na cidade Sim Nós tivemos Ocorrências corriqueiras Aqui No Parque de Exposições Desentendimentos Muitas vezes Provocado pelo Excesso De bebida alcoólica Do consumo De bebida alcoólica Mas nada grave Nada que venha A perturbar realmente A paz social E cria Que cria Uma preocupação A mais Tudo resolvido Com tranquilidade Algumas pessoas Conduzidas Mas também Por crimes De menor potencial Ofensivo Então tranquilo Muito A não ser no primeiro dia Que nós tivemos Alguns furtos Registrados De celular Com a prisão De dois autores Inclusive Depois dos outros dias Foi muito tranquilo Até agora Nós não registramos Nenhuma ocorrência No parque Essa noite Major E a festa Só está começando Hoje é o terceiro dia Nós temos festa Do feijão Em Lagoa Formosa Até o próximo dia primeiro Na próxima segunda-feira Dia primeiro de maio Quais são as principais Recomendações Da Polícia Militar Para as pessoas Que vão Que vão vir Para a festa Que vão vir divertir E deixar suas casas Bem, para quem deixa suas casas É sempre importante Ter aí um sistema de alarme Alguma coisa que avise A pessoa Se houver alguma ruptura De janela Algumas portas Que estão trancadas Então é Essa vigilância extra Que é colocada Sobre as residências Ela permite Realmente que Não ocorra o furto Então É uma dica Que a gente passa Agora para quem Venha ao parque Que venha Somente com o dinheiro Que vai gastar Aqui na festa As mulheres Principalmente Coloquem o celular Em local protegido Os homens também Nunca coloquem o celular No bolso de trás Ou dentro de bolsas A tirar colo Sem que essa bolsa Esteja A frente Do corpo da pessoa Porque Quem vem Com uma intenção Ele procura Uma oportunidade E O celular Mal colocado Deixado em exposição É um dos principais Alvos De objetos Que são procurados Por cidadãos Que vêm Para cometer furto É o celular Então a gente tem A maior preocupação Em recomendar Que a pessoa Se vier com o celular Venha no bolso da frente Não coloque no bolso de trás As mulheres Muitas das vezes Elas colocam dentro das botas Então é interessante Essa medida de segurança Major Obrigado pelas informações E bom trabalho Para a Polícia Militar É eu que agradeço A oportunidade E boa festa a todos Festa do Feijão 2017 É aqui que a festa acontece Desde 1999 A Madeira do Paixão Vem atendendo Com garim e presteza Todos os clientes De Lagoa Formosa E região Estacas de eucalipto Tratado Postos para edificação Rural Madeiramento Para curral Porteiras Arames Pregos Chapas de madeirite Portas Portais Fechaduras Dobratiças Parafusos Tabas Para formas Madeiras Para travamento Em geral E o melhor Com o menor preço Do mercado Madeireira do Paixão Avenida Brasil 381 Telefone 3824 2067 Em Lagoa Formosa O Lúcio Nascimento Curtindo a festa do feijão 2017 Lúcio A expectativa Para o show Do Gustavo Lima Boa noite A todos Esse é um grande momento A festa Talvez um mais esperado Lúcio obrigado Festa do feijão 2017 É aqui que a festa acontece E o Paulo Henrique Que é gerente Do supermercado atual Aqui na cidade de Lagoa Formosa Também curtindo A festa do feijão 2017 Aguardando o show Do Gustavo Lima Qual que é a expectativa Para esse show Daqui a pouco Paulo Estamos aguardando Muito ansiosos Com o show Do Gustavo Lima Show muito esperado Por toda a cidade Região E bastante pessoal De fora Curtindo a festa Do feijão E o supermercado atual Sempre atendendo A clientela de Lagoa Formosa Com muita presteza Com os bons preços E aquele atendimento Personalizado É A gente faz de tudo Para agradar Todo nosso cliente Né É Supermercado atual Hoje Cidade de Lagoa Formosa É um É um mercado Que Está aí na ponta Né Bom atendimento É Tentando agradar O nosso cliente Né É o principal Paulo Boa festa Para você Obrigado Por nada Obrigado a vocês Festa do Feijão 2017 É aqui que a festa acontece Supermercado atual Gêneros elementícios Material de reino e limpeza Gás de cozinha Bebidas Frutas E verduras fresquinhas E ainda Um completo açougue Com carnes novinas Suínas Frangos e peixes O supermercado atual Entrega em toda a cidade Com rapidez e eficiência E aceita todos os cartões de crédito Boa Senhora Emílio Esquina Colibencio Montim Bairro Bela Vista Telefone 3824-1004 Direção Tiago Duvantuil A professora Dona Zilda Também curtiu Na festa do feijão 2017 E na expectativa Para o show do Gustavo Lima Que acontece já já Aqui no Parque Exposições A expectativa é para o show? A expectativa é muito boa Né, Vanderlei? O problema é que demora demais Mas está muito bom E tudo é festa Vamos aproveitar Que tudo é festa Então E curtir o show do Gustavo Lima Curtir o Gustavo Lima Obrigado Dona Zilda Festa do feijão 2017 É aqui que a festa acontece E o lagoense Marco Moreira Que agora reside Que atualmente reside No estado do Ceará Visitando o Lagoa Formosa A família E claro A festa do feijão 2017 E vai curtir agora O show do Gustavo Lima Que está no inicinho Aqui no Parque de Exposições É um prazer Sempre voltar Em Lagoa Formosa Rever os amigos É um grande amigo Que eu tenho E Gustavo Lima também Da região Local aqui Então estou muito feliz Muito satisfeito De estar de novo A nossa terra natal Estão linda E majestosa E o Marco Que já está Quantos anos? 10, 15, 20 anos Fora de Lagoa? 20 anos já Fora Infelizmente Gostaria de estar mais aqui Cidade muito boa Muito aprazível Muito acolhedora Aconchegante Então gostaria de estar mais aqui Mas infelizmente A gente tem que sair Para trabalhar E seguir o nosso destino Marco Muito obrigado Pela participação Bom show para você Vai lá Porque o Gustavo Lima te espera Obrigado Para nós todos Grande abraço Para todo mundo Festa do Feijão 2017 É aqui que a festa acontece E o radialista Anivaldo Costa Da FM Piedade Também curtindo A festa do Feijão 2017 Marcando presença E para o show Do Gustavo Lima Livaldo Boa noite E o show Do Gustavo Lima Começando agora Qual que é a expectativa? Boa noite Vanderlei Boa noite Ao pessoal Que acessa O site O Pato Zoom Que é de Lagoa Formosa E leva a notícia De toda a região Olha A festa do feijão Esse ano O slogan Fez jus A toda movimentação Que é a maior E melhor De todos os tempos Show do Gustavo Lima Não tem nem comparação Expectativa boa É um show De excelente qualidade E o público Veio em massa Muita gente Muitos visitantes Para apreciar Esse belíssimo show Aqui na festa do feijão Obrigado Nivaldo Festa do feijão 2017 É aqui que a festa acontece Puxa, menina Que pena Que pena Que acabou No meu coração Chegou Que pena Que pena Que acabou Finalzinho do show De Gustavo Lima Aqui no Parque de Exposições Lázaro Caixeta Mutim Lagoa Formosa Festa do feijão 2017 Um grande show Um grande espetáculo Da música brasileira Da música sertaneja Público empolgadíssimo E a festa do feijão 2017 Só está começando Hoje é o terceiro dia Olha Daqui a pouco ainda tem Show com Iago e Santiago Ainda tem show com Ludmilla Na Boate Pavilhão Daqui a pouco Tudo isso para você Olha Amanhã, domingo Tem concurso de marcha Tem muita coisa boa Amanhã, domingo Tem o 23º FEMUL Que é o Festival de Música Lagoense Que começa às 12 horas Tem leilão Leilão do Criador Leilão de Gado E também Na segunda-feira Tem o Torneio de Truco Amigos do Tonzinho do Zé Lima Na terça-feira Tem o terceiro Torneio de Truco Também Do Amigos do Tonzinho do Zé Lima Na quarta-feira Tem palestra Rodada técnica Sobre Mosca Branca E também o Torneio de Truco E na quinta-feira Tem a eleição e coroação Da Rainha Da festa do feijão De 2017 Olha Depois na sexta-feira Tem a abertura Do rodeio profissional Na sexta-feira E a gente vai falar aqui A partir da próxima quinta-feira Porque festa do feijão 2017 É aqui que a festa acontece E o Patos 1 Notícias Leva tudo pra você E a gente faz amor demais E o que era raiva Vida a paz Não vamos mais falar em despedida Afinal Não existe amor sem vida E a gente vai falar em despedida 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 Música Mas vai passar, caso você precisar E vai passar, serei o seu segundo plano Caso você precisar Joga a mão pra cima com o coração, vai mais! Com o sorriso de sempre, embaixo da mão, na frente E vai passar, serei o seu segundo plano Chega a três vezes e vai apertar Pelo tempo, 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 seu coração tá fechado Onde o mundo vê, de um seu verão na cadada Mas vai passar, cheguei o seu segundo plano Caso você precisar E vai passar, cheguei o seu segundo plano Caso você precisar Ai, 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 ai Vamos lá, sim, vamos lá O chuvizou de sempre Embaixo do meu carro, quando o peixe sou eu Quando o peixe pode morrer E que a chuvizou, que a chuvizou Da pra lá, são águas passadas Com o chuvizou de sempre E mais uma caravada E que sou eu Pensado em você Vem cá Deixa a vida alfaca Cicatrizes e vaga Cicatrizes e vaga Com o chuvizou de sempre E que a chuvizou de sempre Cicatrizes e vaga Com o chuvizou de sempre